Cara, 7 de novembro, você sabe o que acontece em 7 de novembro? É feriado, Kleber? Pô, não tô sabendo, tô aqui no trabalho, achei que ele não sabia que era feriado. Não, meu amigo, meu amigo. 7 de novembro é o dia da primeira aula da Maratona Cabeça do Border Core. Você já se inscreveu pra participar dessa maratona que vai ser online, gratuito e ao vivo aqui no meu canal? Clica no link que tá na descrição, no primeiro comentário fixado também, pra entrar no grupo do WhatsApp e saber dos dias e horários das aulas, né? Que hoje tem uma, você não sabe o horário porque eu tô fazendo o segredo da bexiga. Mas entra lá no grupo que lá você vai receber as notificações desse evento e eu te espero no aulão de hoje à noite. Bom, o que eu queria falar com você em 7 de novembro de 2022? Cara, eu queria te falar a respeito de raça genética e estereótipos associados a raças e genéticas. Por que eu decidi falar disso hoje? Porque hoje, como a gente tem a nossa primeira aula, a gente vai falar do que nessa aula? A gente vai falar do que... O que a gente vai falar nessa primeira aula que eu marquei o roteiro aqui e já esqueci? A gente vai falar do que não é um Border Collie. Kleber, como assim a gente vai falar do que não é um Border Collie? A gente vai falar... Quando a gente pensa num Border Collie, a gente tem ideias associadas, ideias que são puxadas automaticamente. Exemplo, quando eu falo pra você Border Collie, o que você imagina? Ah, é o cachorro mais inteligente, é o cachorro mais bonito, é o cachorro que persegue moto, é o cachorro que cuida do gado, é o cachorro que... N coisas, você vai pensar que são ideias pré-estabelecidas e associadas, tanto na sociedade quanto na individualidade de cada um, de cada pessoa. Dentro do conceito social de cultura, né, culturalmente falando, Border Collie traz algumas características que são inerentes, que estão diretamente associadas às palavras Border Collie. Vou te dar um exemplo. Eu, quando penso em Border Collie, eu penso naquele que é preto e branco. Eu não penso no que é malhadinho, eu não penso no que é caramelo, eu não penso em nenhum outro. Quando me fala Border Collie, já me vem na cabeça o preto e branco, o cachorro que é muito desafiador de treinar, que fica testando se eu sei treinar, quando eu vou na casa do cliente, ele olha pra minha cara e fica falando Você sabe treinar, né? Essa camiseta não diz muita coisa pra mim, amigo. É isso que eu penso quando eu falo em Border Collie. São as ideias pré-concebidas dentro da minha individualidade, da minha experiência subjetiva enquanto ser humano. Você vai ter outras e algumas que são mais amplas, que são mais culturais, que estão mais difundidas socialmente. Então tá, a gente tá chegando em algum lugar aqui, calma. Então o que não é o Border Collie? Cara, o que não é o Border Collie é isso que as pessoas acham, por exemplo, que é Ah, o cachorro mais inteligente do mundo, ele aprende e nunca mais erra. São ideias até subjetivas. Normalmente elas não vêm dessa forma, né? A pessoa se surpreende quando o cachorro erra o xixi no lugar certo com dois meses de vida. Gente do céu! É um filhote ainda. O que não vem quando a gente pensa em Border Collie? Ah, não vem que a gente vai ter dificuldade pra ensinar controle de mordida, não vem que a gente vai ter dificuldade quando sair com esse cachorro pra fazer passeio, que ele vai querer pastorear as coisas que se movem. Não vem ideias que também deveriam ser pré-concebidas, mas que não foram pré-concebidas. Como, por exemplo, dificuldade de socialização num ambiente urbano que é altamente conturbado. Essas coisas não vêm. Então o que não é um Border Collie? Não é esse cachorro aí que simplesmente aprende e nunca mais erra. A gente vai falar de várias coisas que estão relacionadas ao cachorro em si, antes de se falar da raça que é Border Collie. Então, cara, assista a aula que vai bugar tua cabeça, você vai sair dessa aula de hoje à noite com uma mentalidade completamente diferente a respeito do que é um cachorro, a respeito do que é uma raça de cachorro. Mas beleza, vamos avançar aqui então, porque esse vídeo já é uma introdução pra gente começar a conversar lá hoje à noite. E é também um vídeo que vai te dar aí uma ideia, pensando em genética, raça, individualidade e tudo mais, vai te dar uma ideia do que a gente vai conversar na sexta-feira, dia 11 de novembro. Porque nesse vídeo de sexta-feira, a gente vai falar sobre tendências de personalidade, tá? Por que que eu tô dando já esse preâmbulo nesse vídeo? A gente já está falando do conteúdo, tá? Tem sempre uma galera que comenta... Ah, o vídeo começa com 7 minutos e 50. Cara, já estou dando conteúdo, presta atenção, se liga aí. Na sexta, dia 11 de novembro, vamos falar sobre tendências de personalidade. E na live de sexta-feira, a gente vai aprofundar toda essa ideia das tendências de personalidade. Pronto, agora a gente tem um panorama geral do porquê desse vídeo de hoje, do vídeo de sexta-feira, o que vai acontecer. E uma ideia um pouco mais geral do que você vai ver ali na maratona, mas muito superficial, muito rasa ainda, vai ser muito mais profundo do que a gente vai conversar na maratona. Pois bem, cara, a gente pegou um bicho que chamava-se lobo, canis lupus, né? E o que a gente fez? A gente deixou esses bichos se aproximarem da gente e fez um acordo ali. E amigo, você não faz mal pra minha família, pra minha comunidade, e em troca eu te ofereço segurança, proteção, vai ter uma picanha aqui também, né? Vai ter uma picanha, uma cervejinha, um churrasquinho e tal. Você vem aí, cuida da gente. Eu não estou fazendo apologia a nenhum dos candidatos, só tô aproveitando o gancho. E beleza, né? Foi dando certo essa convivência. Conforme o ser humano de 15 mil anos atrás foi convivendo com canis lupus, que é o lobo, que não é esse mesmo lobo que está nos dias de hoje frequentando os nossos zoológicos e os nossos ambientes naturais, o ser humano foi entendendo que alguns indivíduos tinham determinadas capacidades, que determinadas capacidades eram mais latentes em uns indivíduos do que em outros e que essas capacidades poderiam ser bem direcionadas pra fins específicos que ajudavam os seres humanos. Exemplos de determinadas capacidades. Pô, rastrear olfativamente uma presa é muito interessante. E dentro dessa habilidade de rastrear olfativamente uma presa, alguns indivíduos se destacam mais do que outros e alguns nem mesmo mostram esse tipo de habilidade de uma forma que salte aos olhos. Outro tipo de habilidade é de pastorear. O que é o pastoreio? É um grupo, um grupo de indivíduos, vai trabalhar pra conduzir a presa, armar uma arapuca, conduzindo o movimento dessa presa pra que outro indivíduo faça o trabalho do abate, que consiga ali imobilizar essa presa. E aí, de novo, dentro dessa habilidade de pastoreio, tem indivíduos que são muito bons, tem indivíduos que têm uma anatomia mais favorável, que têm ali uma performance física mais favorável e outros que não têm essa performance tão latente ou não têm sequer a anatomia. Pega um pug pra fazer trabalho de pastoreio, amigo, com alce. Pô, bota um pug pra pastorear um alce, tá ferrado, amigo, morre de fome. Ah, mas o pug de antigamente, o focinho não era tão achatado. Mas era mais achatado do que o do Border Collie, pelo amor de Deus, né? Então era mais achatado do que o do Canis Lupus, pelo amor de Deus. Então, assim, a anatomia do indivíduo favorece mais ou menos determinadas capacidades, determinadas habilidades. Outro tipo de habilidade aí muito interessante também, percepção auditiva. Indivíduos mais sensíveis auditivamente eram bons pra quê? Pra proteger a comunidade. Pô, qualquer barulho aí que destoa do nosso padrão de convivência, amigo, já me chamam um alerta aqui, já me deixam em estado de prontidão. E aí a gente vai identificar esses indivíduos. A gente não, que eu não tava lá naquela época. Naquela época, né, os seres humanos identificaram determinadas habilidades e foram ali, de maneira muito empírica, selecionando indivíduos que tinham maior propensão a desenvolver e levar adiante esse tipo de habilidade. Era muito rudimentar em relação ao que é hoje? Obviamente, era muito rudimentar. Não tinha tanto controle quanto tem hoje, até porque não existia tantas possibilidades de manejo, de contenção, de, né, meu cara, mundo de 15 mil anos atrás era muito diferente. Mas, enfim, começou ali naquele momento, então, uma percepção de que o Canis Lupus era um bicho muito versátil e que dentro desse grupo ali a gente conseguia trabalhar maior versatilidade. Beleza. Conforme foi passando o tempo aí, né, algumas coisas aconteceram de forma natural. Então, indivíduos que mostravam uma tendência agressiva aos seres humanos, eles foram sendo afastados do convívio, foram sendo exterminados, né, e os que eram mais afetuosos, mais carinhosos ali, que aceitavam melhor o toque, que se aproximavam mais e ofereciam algum tipo de proteção para pessoas mais importantes das comunidades, também foram sendo favorecidos e, assim, foram sendo selecionadas as características indiretamente. E aí, conforme o tempo foi passando, você deve conhecer a história, a gente inventou um negócio que se chamam raças. E as raças tiveram aí o seu papel, inclusive, na saciedade do ser humano. Qual saciedade do ser humano, Cleber? Sim, indivíduos que atendiam necessidades de status, por exemplo, né, indivíduos que atendiam necessidade de extravasar o bicho do ser humano, né, ver briga de cachorro, né, então teve várias necessidades que foram atendidas. Inclusive, a briga, né, o conflito físico, o embate, também é uma habilidade que alguns indivíduos têm maior propensão a prevalecer do que outros, por força física, por anatomia, por habilidade de aprender a lutar, de controlar o movimento, de responder mais rapidamente ao movimento de outro indivíduo. Então, é, cara, tem várias coisas. Beleza. Nesse rolê aí, aconteceu um negócio chamado agricultura, né, que favoreceu, então, o quê? Favoreceu a instalação, a permanência de pessoas dentro de determinados raios de ocupação. E dentro de determinados raios de ocupação, além do plantio, o que as pessoas começaram a fazer? Cara, vamos começar, ao invés de sair pra caçar, botar os bichos aqui pra procriar nesse espaço delimitado. E, mano, a gente se vira aqui com esses bichos. Agora que a gente já tem uns lobos aí, e tem uns que são melhores pra caçar, e tem outros que são melhores pra proteger o perímetro. Meu, sucesso pra caramba. Vamos colocar aqui pra criar. Só que aí apareceu um outro desafio, né? Determinados momentos, as pessoas precisavam migrar, né? Elas precisavam ainda migrar, porque não existia indústria da agricultura. Existia uma agricultura muito rudimentar. Então, eu tô contando de uma forma bem simplificada, né, e, obviamente, não fiel a como a coisa aconteceu, mas existiam movimentos de migração, e esses animais precisavam ser o quê? Conduzidos pra essas novas instalações humanas. E aí, tinha uns indivíduos da espécie, né, canes lupus, que faziam esse trabalho muito bem. Que esses caras aí, provavelmente, foram os que deram início a essa ideia do Border Collie, né? Que ninguém pensou um dia, vamos criar o Border Collie, que vai ser um cachorro. Não, a coisa foi acontecendo de uma maneira muito empírica, muito natural, inclusive. E aí, beleza. Então, o que que acontece quando a gente começou a entender que a gente podia selecionar determinados comportamentos? Aí vem Darwin, né? Aí vem uma coisa maravilhosa, que quando você seleciona determinados comportamentos, você está selecionando coisas que você vê e trazendo coisas que você não vê e que talvez nem deseje. E, pelo amor de Deus, não tô falando mal do Border Collie. Mas, por exemplo, uma coisa que aconteceu com o Border Collie foi determinados tipos de pelagem surgindo, né? Mas ninguém pensou que seria preto e branco, ou que seria... Ninguém sabia disso, né? Isso tudo foi acontecendo de uma maneira muito natural. De novo, sempre pensando ali na atividade que ajudaria o ser humano. Mas por que que eu puxei essa lebre aí das coisas que a gente não quer? Ou que a gente tá selecionando algumas coisas, mas não sabe que venham outras coisas juntas? Porque hoje, com o avanço das neurociências, a gente sabe que no ser humano, pelo menos 50% das tendências de comportamento, que é o que a gente chama de personalidade, estão embutidos ali, estão programados na genética, né? Acho que era embutidos e programados, não embutidos e programados. Deu a entender? Deu a entender? É, você entendeu. Então, se no ser humano, que tem ampla variabilidade genética, 50% da tendência de personalidade já é de carga genética, já está programada na genética desse indivíduo, imagina com um bicho que é procriação de parentesco. Pô, a potencialidade de determinadas características, de determinados perfis de comportamento, que são o reflexo de traço de personalidade, é muito maior do que 50%, isso com certeza. E o que que é essa tendência de personalidade? São os comportamentos que a gente vê se manifestando. Pô, eu sou um border collie, até vou deixar aqui nos cards esse vídeo aqui pra você assistir, que eu dou o exemplo que eu sou um border collie. Eu sou um border collie que tenho ali uma... Pra desempenhar o meu trabalho de controle de movimento, controle de rebanho, eu tenho que ter ali uma sensibilidade visual muito aguçada. E não só a sensibilidade, como eu tenho que ter um ímpeto de ação, eu tenho que ser um indivíduo extremamente sensível, entre aspas, reativo a essa informação visual. Se eu sou um indivíduo altamente estimulado visualmente, mas não tenho na minha genética um comportamento associado, isso é impossível, eu arrisco dizer que é impossível, eu posso até estudar mais a fundo pra trazer aqui, mas enfim. Nesse nosso exemplo aqui, eu sou altamente estimulado visualmente e zero estimulado fisicamente. Então eu fico assim, ó, eu não me movo, eu só fico vendo as coisas, entendeu? Eu só fico assim. Cara, esse indivíduo não tem utilidade nenhuma, enquanto cachorro pra sociedade de 15 mil anos atrás. Inclusive teria morrido, né? Porque ele vê que tá vindo um predador, mas ele só fica assim, ó, ele não se mexe. Eu vê o predador e ele fala, tô vendo, hein, tô vendo, tô vendo o predador. E não se mexe, vai ser abatido. Então o que é essa tendência de comportamento? Só tendência de comportamento relacionado a um traço de personalidade chamado combatividade. Só que é uma combatividade que tem uma finalidade específica, né? Essa combatividade, ela tem uma linha de atuação, no caso do Border Collie, que é de controlar o movimento, que não é o embate físico, né? Diferente de outras raças aí que são pra proteção, né? Que aí é um outro esquema, que é uma outra ideia. Que aí nem vão ter tão aflorada essa percepção visual, mas a habilidade de luta deles vai ser mais aflorada, vai ser mais bem trabalhada, tem um potencial de lapidação maior do que o no Border Collie, por exemplo. Uma outra ideia que vem associada aí a essa coisa do traço de personalidade, é exatamente essa linha de entendimento que é o neuroticismo. O que é um neuroticismo? É um traço de personalidade, uma tendência ao neuroticismo maior, né? Propensa a 100% ou propensa a 0%. Um indivíduo 0% neurótico, sei lá, é um shih tzu, um pug, que tem uma vida legal pra caramba, que não tem estresse na vida. Enfim, tô simplificando a conversa. Mas no caso de um Border Collie, a tendência ao neuroticismo tende a ser muito grande. Por quê? Dá pra eu ter um cachorro que precisa desempenhar um trabalho, e ele olha o gado, ele... Primeiro não capta o movimento do gado, né? Ele tá lá assim, tipo... Ah, legal! Os bichos se movimentando. Aí sai um do rebanho ali, indo pro outro lado. Ele fala assim... Né, né, né. Tranquilo, daqui a pouco eles voltam aí. É, tô aqui ocupado com a minha terra, com o cheirinho aqui. Não dá pra ter esse indivíduo. Porque se ele não tem essa tendência ao neuroticismo, ele não consegue nem perceber a informação visual, e menos ainda disparar o comportamento de controlar o movimento dos indivíduos. Então, tem algumas coisas que hoje a gente conhece, que obviamente há 5 mil anos atrás nem se imaginava, que existia há 200 anos atrás. Era surreal falar disso. E hoje a gente sabe que existe toda essa questão aí de traço de personalidade, de genética, todas essas coisas interligadas aí, e o comportamento sendo uma consequência dessas coisas interligadas. Ah, Kleber, o meu border collie, ele é o de exposição social. O meu, ele é o de competição de esporte. O meu, ele é realmente dessa linhagem aí do pastoreio. Né, como é que a gente trabalha todas essas coisas? Cara, primeiro precisa identificar. Depois a gente vai direcionar comportamentos específicos para cada perfil. E depois a gente coloca sob controle quando determinados comportamentos vão ocorrer. É muito pouco provável que a gente tire do indivíduo uma coisa que é dele. É muito pouco provável que eu tenha um indivíduo com alta propensão ao neuroticismo, e a partir de, sei lá, amanhã ou daqui um ano, esse indivíduo seja zero neurótico. Quanto mais longe da propensão dele, mais forte é o elástico. Então, imagina que aqui é 0% neurótico, 0% combativo. Eu tô pegando alguns exemplos de tendência do Border Collie, tá? E não é ruim, pelo amor de Deus. Ah, tá falando mal! Não é ruim, pelo amor de Deus. O indivíduo, por isso que eu contei toda a história, né? Fiz um preâmbulo gigante. Porque eram características desejadas. Tudo isso é bom para o indivíduo. O que é ruim é quando tá fora de controle. Mas vamos lá. 0% de neuroticismo. O meu aqui tá perto de 100%. Quanto mais eu trabalho para diminuir essa aproximação de 100%, mais forte o elástico traz ele para perto de 100%. Ele vai chegar em 100% depois que a gente começa um treino? Não. Ele diminui as chances de chegar em 100%. Mas quanto mais perto de 0%, mais ele volta com força para perto do 100%. A gente consegue aí 50%, a gente consegue trazer um equilíbrio entre 40% e 60%. Mas é pouco provável que o indivíduo que é altamente responsivo à informação visual, altamente responsivo à informação auditiva, comece a ignorar tudo que se mexe, comece a ignorar tudo que faz barulho. É muito pouco provável. Tudo, né? O que eu tô falando? Tudo. Muito pouco provável é ignorar tudo. Vai ignorar grande parte? Sim, a gente consegue. Que pelo menos as coisas que são mais habituais aí, o cachorro se adapte, mostra ali uma certa tranquilidade, em maior ou menor grau, dependendo do indivíduo. Mas ignorar tudo vai ficar muito difícil. É uma promessa bastante improvável de ser cumprida. Então, na sexta-feira, bom, hoje tem aula, tá? Então se inscreve aí se você gostou desse vídeo. Já dá o joinha, se inscreve no canal. Clica aí no link para participar da Maratona Cabeça do Border Collie que tem a primeira aula hoje à noite. E aí na sexta a gente vai aprofundar esse tema, então, das tendências de personalidade. Hoje eu só te dei um preâmbulo aqui para a gente começar a conversa. Fechou? Um abraço, a gente se vê aí no próximo vídeo ou na Maratona hoje à noite. Até mais! Tchau!